Hoje eu vou ensinar como fazer leite de inhame, uma excelente alternativa ao leite de origem animal. Além de ser muito nutritivo, é livre de lactose e pode ser utilizado em suas receitas do dia a dia. Assista ao vídeo até o final e conheça os benefícios deste leite. Então vamos lá para a receita! Vamos começar descascando e cortando dois inhames de tamanho médio. O inhame é uma boa fonte de vitaminas, minerais e fibras, que podem estar presentes no leite e fornecendo benefícios nutricionais. O leite de inhame é naturalmente livre de lactose, tornando-o uma alternativa adequada para pessoas com intolerância à lactose ou alergia ao leite de vaca. Alguns compostos encontrados nos inhames possuem propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Também contém antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra danos causados pelos radicais livres. Agora colocamos os inhames em uma panela. Adicionamos água filtrada até cobrir. E vamos cozinhar de 15 a 20 minutinhos até ficarem macios. Após cozinhar os inhames, vamos escorrê-los e descartar a água do cozimento. Em seguida colocamos o inhame no liquidificador. Adicionamos 4 xícaras de água filtrada. E vamos bater por 1 minuto. Após bater, vamos colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar meia colher de sopa de essência ou extrato de baunilha, mas é opcional. E vamos bater por alguns segundos, apenas para misturar. Agora é só coar a mistura através de um pano ou coador para remover qualquer resíduo. E está pronto o nosso leite de inhame. Ele é muito versátil, pode ser usado em receitas, adicionado a vitaminas, ao café, ou simplesmente saboreado puro. Ele pode ser guardado na geladeira por até 3 dias em um recipiente bem tampado. Agite bem antes de usar, pois ele pode separar-se naturalmente quando refrigerado. Espero que tenha gostado desta receita. Se gostou deixa aí o seu comentário e não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima!